E o que nós estamos tentando fazer com esses atletas que estão chegando agora é colocar um valor de multa considerável, nós não podemos colocar uma multa muito alta porque o atleta não vem, essa é a realidade, ele não vem. Colocar uma multa que dificulte um pouco a saída dele, que o clube vem aqui e tem que pagar pelo menos 100 mil, 50 mil OVC, e às vezes dificulta e o atleta termina ficando. Então esse é o caminho inicial, tentar convencer primeiro o atleta a vir com o contrato até a série dele. E caso o atleta venha, botar um valor de multa baixo que ele aceite, às vezes até você dar um percentual a ele, para ele poder aceitar, então tem que trabalhar nesse sentido. E os atletas que têm contrato até abril, que eu cito o caso de Wallace e Tiaguinho, esses atletas a gente já tem que a partir do momento que começar as competições, já procurar no mercado atletas para substituir isso. Porque caso eles não fiquem, a gente já tem na agulha ali os nomes, observando as competições, observando os campeonatos do Brasil inteiro. Gustavo, uma pergunta que os torcedores fazem todos os dias, os jornalistas, o pessoal do OVC também, as situações de João Paulo, que inclusive andou respondendo com mensagens nas redes sociais, deixando um enigma na cabeça do torcedor sobre a continuidade dele ou não, e a questão de Zé Eduardo, que você detalhasse um pouco como é que está se passando esses dois atletas. Olha, o João Paulo é um atleta que inicialmente era certeza ficar, até porque tem contrato com o clube. O presidente até conversou conosco e disse, não, o João Paulo tem contrato, não vamos esquentar agora. Só que o empresário do jogador procurou o clube e informou que o atleta tinha algumas propostas de outros clubes e que tinham interesse que o atleta não permanecesse no clube. Então a gente vai ter uma nova conversa com o João Paulo, acredito que até amanhã a gente está finalizando essa conversa com o João Paulo, se ele for ficar, quarta-feira ele se apresenta. Se ele não for ficar, quarta-feira ele não se apresenta com o OVC. Vamos aguardar. Zé Eduardo, eu vou continuar com o mesmo discurso de outros dias. Entre ABC e Zé Eduardo, está tudo ok. Inclusive o procurador dele, que é o irmão dele, nos procurou hoje, informando que terá uma posição hoje, ou parece que deu um prazo até hoje, ter uma posição do Cruzeiro. Enquanto isso, nós estamos aguardando que a gente não pode aguardar Zé Eduardo eternamente. Nós estamos movimentando. Acredito muito que se Zé Eduardo vier, vai nos ajudar. um garoto com potencial, tem muita qualidade. Mas vamos aguardar o posicionamento do Cruzeiro. Conversei com o Mazuco, o executivo do Cruzeiro. Ele ficou com uma posição também essa semana. Estamos aguardando. Gustavo, boa tarde. Só atualizando o torcedor, como é que está a situação? Tem algum atleta que tem contrato e está pendente à conversa? Tem algum atleta que participou do além de 2020 que pode permanecer? A gente diria que alguns já tem que ir embora, mas é claro, acertando de novo. Tem complemento, até perguntando o que o Silvio falou, de outras novidades vindo do central ou de outras contratações. Como é que está essa situação de contratação hoje? O nosso grupo está, vamos dizer, 90% fechado, não é, pessoal? 90% fechado, faltando aí duas ou três peças. Dos atletas de 2020, que faltavam acertar valores de acordos, falta Berreguinho, que já foi entre Kombi e o atleta tudo ok. O Alisson, que já resolveu a situação dele. João Paulo, que a gente vai definir. Jason também já resolveu. E de permanência, a única novidade assim é a permanência de Bruno Souza, lateral direito que vai permanecer. Fez um ajuste financeiro com o clube e entendeu a realidade do clube. E pediu para permanecer. A gente fez um acordo com ele. O resto está tudo finalizando e tudo caminhando.